As nossas saudações às amigas, aos amigos aqui presentes, a todos aqueles que nos acompanham pela tvcei.com, os nossos votos de paz. Hoje vamos falar um pouco a respeito da consciência, da conquista da consciência. Porque nada obstante verificarmos os avanços do homem e da mulher na tecnologia, nas ciências, no campo do conhecimento, nas mais diversas áreas, verificamos que de certa forma isso não foi o suficiente para transformarmos o mundo em um mundo de paz. Não foi o suficiente para sabermos lidar com as próprias forças da natureza. Não foi o suficiente para fazermos vir à tona todos os valores que nos tipificam, os valores da nossa própria alma. E esse avanço da consciência, quando o homem se descobre ao mesmo tempo super inteligente, provido de conhecimento, provido de valores, por outro lado percebemos que existe ainda uma grande carência moral. Então o homem trilha metade do caminho entre as feras e os deuses. É o que dirá Plotino, um filósofo que viveu 270 anos depois de Cristo, quando estabelece, a humanidade equilibra-se a meio caminho entre os deuses e as feras. Porque se é verdade que, ora, esses homens parecem deuses com D minúsculo, tais as maravilhas da ciência que nos chegam nos dias atuais, por outro lado verificamos nos mesmos noticiários que vêm através da tecnologia, as feras que ainda somos. A violência campeia em nossos dias, a violência, a ferocidade, campeia nas nossas cidades, nos nossos países. E nos damos conta que, nada obstante o grande avanço, ainda temos que domar muitas feras do nosso mundo íntimo. Ainda temos que avançar na escala evolutiva, nada obstante essas eras em que passamos entre as feras e agora entre os humanos, mas não sabemos ainda domar esses instintos, transformar essa nossa natureza, vivenciar o divino que somos nós. E Charles Darwin irá estabelecer, o homem pode ser desculpado por sentir orgulho de ter atingido o ápice da escala orgânica. embora não por esforço próprio. E o fato de ter galgado essa escala, em vez de ter sido originariamente posto na posição que ocupa, pode lhe dar esperanças de um destino ainda mais elevado no futuro distante. E Charles Darwin tinha muita propriedade para falar de evolução humana. Ele que estudou as espécies, Ele que percebeu de certa forma, uma escala evolutiva, que seguia desde o reino animal até chegar ao homem. Ele que preencheu uma lacuna na ciência, de certa forma percebia intuitivamente. Não nos deteremos da humanidade. Não nos deteremos no estado atual que nos encontramos. Seguiremos adiante. O nosso destino é mais elevado do que podemos supor. E isso, quando sintonizamos com os ensinamentos da doutrina espírita, fica muito mais fácil compreender. Porque, nada obstante tenhamos vindo das feras, nas mais diversas eras que caminhamos, temos um destino angélico a cumprir. Temos uma trajetória. E essa trajetória, de certa forma, vem sendo comprovada através da própria ciência. Os neurocientistas, neuropsicólogos, neurofisiologistas, têm avançado na pesquisa do cérebro humano. E descobriram que, na nossa própria estrutura cerebral, nós contemos toda essa trajetória evolutiva. É o que dirá o neurocientista norte-americano, Paul Maclean. É o que diz Joana na obra Triunfo Pessoal, quando estabelece, considerando-se o cérebro triuno de Paul Maclean, nele encontramos toda a história antropológica do ser, desde os primórdios, inscritos na presença do cérebro réptil, passando pelo mamífero, e alcançando o neocórtex, onde permanecem valiosas possibilidades, ainda não identificadas de todo. E quando verificamos que a neurociência descobre que nós temos um cérebro triuno, ou seja, dividido em três partes, essa herança arqueológica da humanidade, que depois Carl Gustav Jung irá identificar no nosso inconsciente coletivo, está impressa em nosso ser, está gravada em nós mesmos. E se se encontra gravada no cérebro, é porque no perispírito, naquele corpo espiritual, ela já vem impressa. E através de um mecanismo de sintonia, ela estabelece nas próprias células, na própria estruturação orgânica, toda a nossa trajetória da humanidade. E veremos como funcionam esses três cérebros em nós. O primeiro, diz Joana de Ângeles, seria o complexo R, ou cérebro réptil, responsável pelo comportamento agressivo, herança do primarismo animal, os rituais existenciais, a noção de espaço territorial, a formação do grupo social, e sua hierarquia, estando presente nos primeiros répteis. Apareceu há cerca de 4 bilhões de anos. Então imaginemos essa primeira camada do cérebro réptil, sendo formada na essência do nosso ser. E é interessante perceber que os neurocientistas, verificaram que esse cérebro réptil, ele é responsável pelas funções automáticas do nosso organismo. Por exemplo, quem aqui está pensando nos seus batimentos cardíacos? Ninguém. É um movimento que não passa pela consciência, a não ser que tenhamos alguma doença, estejamos atentos ao nosso batimento. Quem aqui está pensando em respirar? É um movimento automático, efetuado pelo cérebro. Então, esses movimentos e uma série de outros movimentos, ditos automáticos e comandados pelo tronco cerebral, formam a primeira camada do nosso cérebro, o cérebro réptil. E como não passa pela luz da consciência, todos os nossos movimentos instintivos, impulsivos, de certa forma acionam essa área. Tudo que não passa pelo nosso sentimento de solidariedade, o que não passa por uma emoção superior, pode ser comparado à invasão desse cérebro réptil em nosso psiquismo. São os ditos animais de sangue frio, matam com tremenda crueldade a nosso olhar, mas cumprem a função deles. É crueldade porque percebemos como tal o sentimento, mas para eles não há essa noção de valor entre eu e o outro. Então, eles agem instintivamente. E se pararmos para pensar, quantos homens e mulheres agem como répteis ainda? Quantas vezes nós mesmos dizemos, fomos tomados de fúria, eu não estava em mim quando tomei aquela atitude. Ou seja, como se a consciência superior fosse apagada e nós retroagíssemos na história, na nossa própria história, e ativássemos essa parte do complexo réptil, do cérebro réptil. Mas a evolução não para por aí e segue adiante no chamado cérebro mamífero. Logo depois viria o cérebro mamífero expresso pelo sistema límbico com a inclusão da glândula pituitária responsável por grande parte das emoções humanas. Quais a área da afetividade, dos relacionamentos, do sentimento de compaixão e de piedade, da manutenção do grupo social e da organização gregária. Detalhe, essa evolução do cérebro mamífero se deu há não mais que 150 milhões de anos. Embora pareça muito para nós, para a história parece apenas um momento. Quando essa segunda camada do cérebro foi sendo formada. Então verificamos nos animais esse treino inicial para as emoções superiores. Dirá Joana de Ângeles, quando a fera lambe os seus filhotes, é o treino para a futura mãe, milhões, bilhões de anos depois, acariciar o seu filho junto aos seus seios. Acariciar junto ao peito, colocá-lo no colo, fazer um gesto de afeto. Então esses animais iriam treinando essa parte nossa para lidar com as emoções. Ainda não existe nos animais uma consciência de si, ainda não existe uma percepção de diferenciação dele com o mundo em que habita. mesmo que nós tentemos acreditar que eles têm uma percepção mais profunda, principalmente aqueles que têm cães, assim o fazem. Quantos e quantos eu vejo chamando seus cães de filho? Minha sogra mesmo, eu posso falar dela, que ela se encontra em outro local, minha sogra adora chamar a cachorrinha dela de minha filhinha. Oh, minha filhinha, a mamãe vai sair, mas mamãe volta logo, viu? E ela diz que a filhinha dela responde. Claro que se trata de um gesto de carinho, os animais sentem o afeto, um gesto de abraço, o amor que lhes é dirigido, mas ainda não há uma percepção mais profunda. Lógico que esse psiquismo treina para as emoções superiores, mas ali se manifesta ainda o cérebro mamífero. Essas glândulas que vão sendo formadas e que futuramente farão parte do nosso desenvolvimento, porque também eles não têm o mínimo pudor em nos morder. A filhinha dela morde ela também. Então, vemos os instintos em predominância, mas um treino para os relacionamentos, as crias que vão protegendo seus filhotes, que vão tendo noção do território, do seu espaço, que vão tendo uma noção de afetuosidade e vão treinando para emoções superiores, que se dá a partir da outra camada do cérebro. Quando Joana estabelece, por fim, o neocórtex, ou cérebro primitivo, encarregado das funções nobres do ser, como a inteligência, o raciocínio, o discernimento, a linguagem, a percepção de tudo quanto ocorre à nossa volta, da administração da visão, esse último, o cérebro primitivo, resulta da conquista da evolução há apenas algumas dezenas de milhões de anos. Então, fomos caminhando, desde aquele contato onde não havia nenhum tipo de consciência com o reino que habitava, não havia nenhum tipo de evolução, de percepção das emoções que faziam parte do nosso ser. Depois, fomos treinando essas mesmas emoções e, por fim, quando elas estavam completas em nosso ser, o neocórtex se estabelece no nosso psiquismo, dando origem à consciência. A partir desse momento, dirá Joana de Ângeles, o cérebro se reparte em três e todas as conquistas passadas vão sendo arquivadas na nossa estrutura espiritual e também na nossa estrutura orgânica, que traz os registros das eras anteriores vividas para que possamos avançar na escala evolutiva. Porém, o homem do alvorecer, dirá Ken Wilber, no livro Éden, que é do ascensão, começou sua caminhada imerso nos domínios subconscientes da natureza e do corpo, do vegetal ao animal, e, inicialmente, se percebeu indistinguível do mundo que já evoluíra até aquele ponto. Embora esse homem já tivesse feito as conquistas do passado, ele não se dava conta disso. Embora já tivesse passado da era dos instintos, avançado pelas emoções, a natureza era ainda algo muito incógnita para esse homem do alvorecer. O homem primata, o homem das cavernas e tantas outras denominações arqueológicas que não vem ao caso detalhar, mas que são importantes para percebermos a evolução da consciência humana. esse homem olhava para o meio ambiente, não tinha nenhuma consciência de como se dava o sol, a chuva, a noite, o dia, porque trovejava, porque que os animais corriam atrás dele e ele também tinha que correr atrás dos animais. Então era um ser completamente instintivo. Será que nos dias atuais também não somos ainda um pouco instintivos, como esse homem do alvorecer? E Joana de Ângeles irá dizer, todo ele apresentando-se como um formidando aglomerado de automatismos que se expressavam através dos instintos primários, a reprodução, a alimentação e o repouso. A sua era uma experiência instintiva, contínua, sem qualquer contato com a realidade que o cercava. ou seja, esse homem e é bom lembrar que esse homem e essa mulher também, porque falamos só os homens das cavernas, não é isso? E as mulheres das cavernas não existiam? Existiam também homens e mulheres da caverna que nesse alvorecer faziam parte da reprodução instintiva. Era chamada consciência de sono que nos habitava. Não tínhamos nenhum conhecimento do self que somos, não tínhamos nenhum conhecimento da realidade espiritual, não tínhamos conhecimento das reencarnações, não tínhamos conhecimento da vida. Então, esse homem vivia apenas para sobreviver, ele se reproduzia, ele se alimentava e ele participava de um repouso. Mas foram necessários eras, anos nessa caminhada evolutiva para que ele começasse a perceber os seus efeitos na própria natureza. Os seus efeitos também no outro, que o outro possuía sentimentos. Ele também começava a se dar conta das próprias emoções. Então, ele começava a caminhar nos pródromos da consciência. E partindo dessa etapa, ele segue adiante no seu pensamento. porque começando a saber como comportar-se diante das forças desconhecidas e temerárias que dominavam a terra, esse homem agora sonhador desenvolveu pensamento mitológico ou mágico, podendo situar-se com equilíbrio no solo, passando as edificações trabalhadas com refinamento ou não, protetoras e seguras. É interessante que esse homem passe a observar a própria natureza, como a natureza faz para se proteger. Ele sentia frio, verificava que alguns animais possuíam a pele para lhe cobrir do frio. Então, ele pensava para consigo, bem, e se eu vou colocar uma pele em volta do meu corpo? Começava a construir uma inteligência, um discernimento? percebia que certos tipos de construção poderiam protegê-lo da chuva. Então, ele começa de forma rudimentar a fazer também novas construções, a fazer novos tipos de construções que lhe deem abrigo e que propiciem um pouco mais de segurança e vão desenvolvendo o pensamento mágico. É nessa época que surgem os mitos, porque como ele não compreendia a natureza, ele passa a achar que todas as forças da natureza eram deuses. Começa a dar nome a esses deuses, a deusa lua, o deus sol, o deus das águas, o deus da natureza. Ele começa a estabelecer mitos para que, de certa forma, expliquem o seu comportamento. Começa a fazer sacrifícios para esses deuses, como se os sacrifícios fossem agradar os deuses que ele achava que os punia. Porque quando ele percebia a chuva estragando as suas plantações, os raios levando abaixo as suas próprias construções, ele se sentia punido de alguma forma. Então, ele começava a tentar se relacionar com esses deuses de uma maneira mágica. Mas será que esse pensamento mágico não persiste até os dias atuais? Quando nós fazemos promessas, ah, se acontecer isso comigo, eu vou ficar uma semana sem comer tal coisa. Ah, se eu conseguir essa graça, eu vou subir de joelhos a escadaria de alguma igreja famosa. E quantas pessoas não fazem isso até nos dias atuais? Sem nenhuma crítica àqueles que se comportam dessa forma, mas é chamando atenção que ainda predomina o pensamento mágico na nossa vida. Ou então, se eu torço para o meu time de futebol, eu faço figa, eu fico ali com a mesma camisa às vezes, porque digo não, se eu trocar a camisa, meu time vai perder. E fico a Copa do Mundo toda assistindo com um determinado tipo de camisa, só que se esquece de um detalhe que ninguém pode chegar mais perto, porque aí se transforma efetivamente no homem das cavernas, porque não pode lavar a camisa também. Existe todo um ritual mágico que faz parte desse processo. Então, ainda hoje, continuamos com o pensamento mágico. É por isso que o espiritismo, de certa forma, chama atenção para a participação da razão na percepção religiosa. Não que seja uma religião extremamente racional no sentido de que a fé não participe. não é isso. Mas que a fé deve passar também pelo crivo da razão. Tem que ter um movimento lógico naquilo que eu acredito. Não se estabelece uma mágica, não se estabelece o salvacionismo, porque quando eu busco uma religião de forma salvacionista, ou seja, não preciso fazer nada, ela mesmo me salva, eu participo do pensamento mágico. Permaneço preso às fases anteriores do próprio processo evolutivo e não avanço na percepção de que eu tenho responsabilidade sobre o meu processo. Eu tenho responsabilidade na conquista da própria consciência. E Emmanuel, na excelente obra O Caminho da Luz, irá dizer o seguinte, os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas, de braços alongados e de pelos densos. Até que um dia, as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perespiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. quando Emmanuel traz essa consideração, ele quer dizer que essa evolução se dava tanto no plano físico da terra como também no plano espiritual. Essa diferenciação do próprio cérebro, esse homem primitivo que vai mudando sua estrutura orgânica, teve um preparo do próprio perespírito. É por isso que a ciência às vezes tem dificuldade de achar o elo que liga uma etapa a outra etapa da evolução. Porque essa evolução se deu no plano espiritual. É aí que se complementa a chave segura para a evolução da consciência humana. Saímos, partimos desde o cérebro réptil, construindo o cérebro mamífero, o neocórtex, o pensamento arcaico, logo depois o pensamento mágico, para que essas mudanças fossem efetivadas tanto na terra como no céu, como diz a própria oração. Ou seja, no corpo físico e no corpo espiritual foi sendo operada essa mudança paulatina, gradativa, que fez com que a nossa consciência se ampliasse. Então, partindo desse processo, o pensamento mágico avançou para a conquista de um novo estágio, o egocêntrico, que nele jazia em forma de belicosidade, de ambição desmedida, de reivindicação de direitos, de propriedade, de poder. Então, esse homem primitivo que se desenvolve ao longo da evolução, chega no momento do pensamento egocêntrico, que quer dizer, mas pode ser resumido da seguinte forma, primeiro eu, depois eu também, depois os meus, e se sobrar alguma coisa, eu vou lutar ainda para que seja meu, porque tudo tem que participar da vontade do ego, esse homem primitivo ainda não tem uma noção de solidariedade, ele é movido por automatismos, esse homem vive um egocentrismo que o leva à belicosidade, será que estamos falando somente dos dias passados, ou essa belicosidade ainda permanece na nossa estrutura? Será que já avançamos muito se pensarmos em termos morais, do sentimento, da convivência com o outro? É certo que adquirimos um avanço enorme na nossa inteligência, lidando com os meios, lidando com o material, mas ainda há muito espaço a avançar nesse egocentrismo, nessa belicosidade, nesse poder que domina a nossa essência, porque Carl Gustav Jung tem uma frase muito interessante, ele diz o seguinte, onde há poder não existe amor, e aonde o poder se estabelece, ele domina de certa forma essa amorosidade que faz com que as relações se estabeleçam a partir do ego, eu não olho o que o outro sente, eu não percebo que eu atinjo o outro também nas minhas atitudes, nas minhas intenções, eu sempre penso em mim em primeiro lugar, é por isso que o espiritismo também traz que o grande mal da humanidade, a grande chaga, é o egoísmo, psicologicamente é o homem preso nesse pensamento egocêntrico, que não dá um passo além da sua própria estrutura, que não olha ao seu redor para perceber que existe um movimento coletivo também que ele deve estar atento, que existe o outro também, não que exista somente o outro, mas que o outro também participe desse processo e deva ser observado na interação, porque senão o homem permanece preso a esse pensamento egocêntrico e nós vemos o resultado disso na atualidade, nós vemos o resultado dessas nações de alta tecnologia que bombardeiam países somente por conta do poder econômico e que outro nome dará isso senão egocentrismo e o pensamento reacional com mais dificuldade passou a dirigir lhe os atos, ampliar lhe o conhecimento, a fazê-lo melhor entender os mecanismos existenciais e as infinitas possibilidades de realização que se lhe encontram à disposição dando lugar à ciência à tecnologia à informática prolongando a existência orgânica e tornando-a menos aflitiva evoluímos caminhamos criamos a medicina para diminuir as nossas dores diminuir os nossos males mas porque o homem ainda permanece doente mesmo que ele investigue as doenças novas doenças surgirão esse homem que tem a mais alta tecnologia ainda não consegue dominar a natureza e hoje vemos nações poderosas sob o julgo da natureza cruel cruel entre aspas a natureza são as forças que participam do movimento da vida nós que devemos respeitá-las entendê-las e tentar se adaptar da melhor forma possível como já fizemos no processo evolutivo somente que se nesse movimento da consciência da percepção da vida nós perdemos contato com a instância moral que somos isso traz efeitos para a nossa existência isso exerce um efeito sobre nós mesmos é por isso que cada evento que acontece no mundo nós devemos refletir como se fossem nós mesmos quando essas nações são dominadas pelos tsunamis pela força da natureza pela fúria dos vulcões dos terremotos nós devemos nos questionar internamente aonde eu sou invadido por uma grande onda aonde a onda do discernimento a onda da sombra ainda faz parte da minha essência aonde os meus instintos as minhas emoções sacodem como um terremoto chamando a atenção da minha instância e eu não me dou conta aonde eu devo avançar além do pensamento arcaico do pensamento mágico de achar que uma superstição ou um gesto qualquer irá resolver todas as situações da vida para mim e não assumo a parte que me cabe aonde eu não faço o trabalho que deve ser feito na vida e permaneço estagnado a esse homem antigo a essa mulher do passado que deve avançar na escala evolutiva porque dirá Joana de Ângeles que compreensivelmente após o longuíssimo trânsito pelos instintos e reflexos condicionados o breve tempo em que foi conquistado o pensamento lógico este ainda não facultou ao homo sapiens superar os automatismos a que se encontra fixado para melhor agir ao invés de sempre reagir onde é que nós reagimos e não agimos onde é que nós somos movimentados por esses automatismos existenciais e baixamos a cabeça e dizemos a vida é assim mesmo vou como Deus quer e vou levando a vida sem uma maior consciência sem uma maior compreensão sem uma maior reflexão em torno daquilo que me habita e o que me habita em essência qual é a essência que nos habita nós somos dominados por esses automatismos permanecemos presos a esse passado que faz parte de nós e que já é uma conquista efetiva ou avançamos ainda mais nessa escala porque além da tecnologia existe o desafio de alcançar o que Joana de Angeles chama do homo noéticos o homo noético será aquele que administrará perceberá em maior insistência em maior profundidade os arcanos do próprio universo porque conhecerá mais a si mesmo não há como fugir do processo de autoconhecimento se queremos observar o caminhar dessa escala evolutiva temos que perceber a nós mesmos em nossos automatismos aonde eu permaneço automático não sei se vocês já viram um filme que eu achei muito interessante ele se chama Clique e esse filme ele traz uma proposta fantástica porque em alguns momentos é como se o ator principal detivesse um controle remoto em sua mão e aí coisa que é muito chata para ele vivenciar por exemplo ele via quando a esposa chegava em casa e começava a conversar com ele não que as mulheres gostem de conversar muito de falar muito é só uma ficção que fique bem claro e aí quando começava o blá 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 e fala daqui fala de lá ele apertava o controle remoto e tudo passava como num passe de mágica quando o trabalho estava muito chato e ele tinha que permanecer naquele processo naquele cansaço o que ele fazia vamos apertar o botão automático e apertava o controle remoto e tudo passava como num passe de mágica aqueles momentos difíceis da vida quando tem que dar com dores existenciais quando tem que lidar com as frustrações lógico ele iria esquecer do controle remoto não acionava também o controle remoto só que depois ele se dá conta depois de acionar tantas vezes o controle remoto o tempo havia passado ele já não era mais um garoto não era mais jovem não era um menino era um homem muito bem sucedido mas extremamente frustrado porque a vida havia passado por automatismo ele não havia reflexionado a partir a respeito da sua própria existência não havia reflexionado na importância das frustrações do dia a dia porque através das frustrações nós aprendemos também ele não havia aprendido com as próprias dores ele não havia exercitado diálogo havia vivido simplesmente por automatismos e não havia lidado com o pensamento lógico a razão que conquistamos a duras penas e que não deve ser esquecida se temos toda essa conquista espiritual se temos essa conquista em nós mesmos por que deixá-la esquecida não temos que absorver temos que trazer para perto de nós toda essa conquista da evolução e nos perguntar qual é a atitude que meu eu superior pode tomar nesse instante qual é o tipo de comportamento que eu devo ter perante essa situação e lidar com todos os momentos é lógico que alguns momentos serão de dores lógico que alguns momentos serão de frustrações lógico que seremos desapontados não teremos retribuição em alguns instantes mas a vida é só isso ou é a nossa percepção que ainda é muito egocêntrica e não percebe a vida nos treinando para os patamares superiores da existência somos nós que não percebemos essa escala evolutiva caminhando para a era do espírito e dizemos temos vontade de que a era de regeneração se estabeleça mas nós somos seres regenerados ou somos ainda seres automáticos porque eu estarei aonde se encontra a minha consciência então desenvolvimento coletivo também passa pelo desenvolvimento de cada um de nós passa pelo desenvolvimento da nossa própria consciência porque complementa Joana de Ângeles essa inquestionável conquista da vida não cessou ainda por quanto ao homem primitivo sucedeu os sapiens a esse sobrepõe-se o tecnológicos que irá ensejar o campo para a saga do noéticos que penetrará com mais facilidade os arcanos do universo estamos a meio do caminho entre as feras e os deuses qual é o tipo de comportamento que podemos escolher hoje podemos permanecer com as feras que nos habitam com o lobo interior que ainda nos faz tomar decisões precipitadas impulsivas podemos permanecer belicosos instintivos violentos porque a terra é um planeta que abriga vários níveis de consciência desde a consciência de sono até a consciência cósmica se já viveu na terra um homem como Jesus é porque também eu posso chegar até lá na escala evolutiva mas se vive ainda na terra um homem cruel viveu na terra um homem ou vivem e viveram homens cruéis como os ditadores imperadores Hitler Mussolini eu tenho que perceber aonde a minha natureza ainda também se comporta como tal porque isso faz parte da minha bagagem evolutiva homens e mulheres do mundo devemos caminhar não somente a partir do homens do homo sapiens conquistando a era da tecnologia a era da tecnologia trouxe grandes avanços à humanidade foi e é importantíssima para todos nós mas não nos devemos tornar neuróticos com a tecnologia porque como já frisava Paulo de que me bastará toda a ciência se eu não tiver amor Paulo falava de certa forma desse desenvolvimento da inteligência que deve caminhar ao lado do sentimento as duas polaridades da conquista humana então esse meio do caminho entre as feras e os anjos é um grande desafio para todos nós do discernimento da consciência do avanço das nossas possibilidades do abraçar da responsabilidade que nos cabe no mundo hoje quando vemos as grandes potências serem invadidas pelas forças da natureza devemos nos questionar a respeito dos nossos avanços também não somente os avanços do ego as conquistas de fora mas perguntar além dessas conquistas externas tenho avançado na escala moral da vida como eu devo lidar com essas forças da natureza como devo lidar para respeitar essa mesma natureza para que ela não precise se voltar contra mim enquanto eu pensava nesse tema no dia de ontem eu voltava dos meus exercícios matinais e fui tomado por uma chuva intensa uma chuva intensa começou a cair e me molhou da cabeça aos pés me encharcou e eu fiquei pensando que em mim habitava ainda de certa forma o homem das cavernas ele faz parte da minha herança faz parte da minha caminhada enquanto eu olhava aquela força intensa da natureza fechando tempo dando trovões e eu corria para chegar em casa tentava absorver um pouco daquela força que passava do meu conhecimento daquela força que ia que ia e que vai além da minha percepção e me perguntava aonde eu posso caminhar ainda mais para perceber o anjo que existe em minha natureza domar as minhas feras transformar as energias que ainda se encontram nesse caos primitivo dentro de mim colocá-las a serviço da individuação e a serviço da própria vida passando pelo homo tecnológicos chegaremos a esse homo noéticos que possibilitará compreender os grandes arcanos do universo fiquemos então aqui nas nossas reflexões a respeito da consciência as nossas saudações e votos de muita paz até o nosso próximo encontro tchau